Humana Sonora Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade, episódio número 32, e hoje vamos falar sobre a civilização fenícia. O assunto hoje está show de bola e eu espero que vocês fiquem até o final. E para me auxiliar nessa tarefa de hoje, antes de mais nada, eu sou Sérgio Amaral e está comigo aqui o meu colega de sempre, o Vinícius Eurix, e também a nossa convidada de hoje, a professora Ana Beatriz Bittencourt, que vai nos auxiliar aqui nessa tarefa. Então, Vini, se apresente primeiro e, em seguida, a gente passa a bola para a nossa convidada. Bem-vindo, galera, no nosso podcast. É sempre um prazer recebê-los aqui na nossa humilde casa, que vocês vão escutar com a gente, participar com a gente. E hoje, galera, não é coincidência. Estava jogando Civilization mais cedo, estava de Alexandre, e a Fenícia acabou de me declarar guerra. Ou seja, estamos no assunto. Estamos no assunto. Então, pessoal, vai ser um papo legal sobre uma civilização que muito dela está presente nos dias de hoje. Então, segura aí que o papo vai ser iradíssimo. E Ana, por favor, bem-vinda, se apresente. Obrigada. Gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para imitar eles. É um prazer participar do podcast aqui com vocês. É um prazer conhecer vocês, Sérgio, Vinícius, todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Ana Beatriz Siqueira Bittencourt. Eu sou mestranda na área de História Antiga na UF, na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói. E sou administradora do canal Com História. A gente vai iniciar, antes de mais nada, tentando situar mais ou menos o início ali da civilização, né? Quanto antes de Cristo ela surgiu, o local onde ela se encontrava ali, para mesmo quem já saiba disso se situar bem direitinho aí na nossa aula de hoje aí. Vini, podemos dizer ali que a região, por exemplo, da Fenícia se localizava onde é mais ou menos hoje o Líbano e a Síria. Eu estou falando besteira ou é isso mesmo? Exatamente, Sérgio. É justamente o que eu ia falar. Hoje, os países como o Líbano, a Síria, no norte, na parte norte do que a gente chama Palestina, é onde ficava a Fenícia. Só que a Fenícia, pessoal, ela não era um país, né? Não existia um país na época, assim como a Grécia não foi, e outras civilizações... Eram cidades-estados, né? Era justamente, eram etnias que se organizavam em cidades-estados, cidades independentes, né? Que dividiam a mesma língua, a mesma cultura, às vezes a mesma estrutura social que unia esses povos, mas a administração de cada cidade é independente. No caso da Fenícia, não foi diferente, foi a mesma coisa. E a Fenícia, pessoal, ela, né, constituando no templo, ela está na Antiguidade, ela está nesse período. Ela existe, né, relatos, livros, como a Bíblia, onde os fenícios tiveram contato com o povo hebreu, né? O pessoal, os judeus da época e tudo mais. E também a Grécia, o contato da Fenícia, nesse momento mais antigo. Até porque, né, mais pra frente, a gente vai falar da Fenícia no período romano, né? Com o Cartago. Então, pessoal, a Fenícia é uma situação bem antiga, né? Lá da Antiguidade, como a gente fala. E, mas, mesmo assim, ela criou estruturas que nós utilizamos até hoje, né? Tem várias coisas que surgiram na Fenícia, que a gente utiliza até hoje, principalmente, né, o alfabeto. Já que, se nós enxergarmos o nosso alfabeto, né, como uma construção antiga, a gente vai chegar nos fenícios, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mais pra frente. E também uma coisa importante, os fenícios, pessoal, eles foram um dos primeiros povos a desbravarem, por assim dizer, entre aspas, mas, assim, se aventurarem pelo mar Mediterrâneo. Até então, poucas civilizações tinham esse desbravamento do mar Mediterrâneo. Iam mais a fundo, né, do mar Mediterrâneo. Não é à toa que a Fenícia vai desenvolver o barco mais avançado da época, que é o Birame. Então, a Fenícia, ela vai ser uma situação muito importante ali no mar Mediterrâneo e vai entrar tudo o que a gente vai falar aqui agora. Mas aí, até eu pergunto, começo fazendo a primeira pergunta pra Ana. Ana, como que se deu, como se situou, né, esse povo que se organizaram ali na região do norte da Palestina e quais eram as principais cidades que nós tínhamos dos fenícios na região, né? Sim, então, vocês já contextualizaram aí muito bem. E eu acho legal, antes da gente começar a falar aí sobre a região, destacar que a Fenícia, ela era uma região do mar Mediterrâneo, né? Ela estava ali em volta do mar Mediterrâneo. E lembrar que, como você falou, os fenícios, eles têm muito essa relação com o mar e são conhecidos por conta disso, né? Por conta dessas navegações. Então, você já falou aí que ela está localizada onde hoje é o Líbano, um pedaço ali da Síria. E é legal a gente pensar que elas estão ao redor do mar Mediterrâneo porque esse mar, né, que era chamado pelos romanos de Mare Nostrum, ele é parte dessa troca que aconteceu nesse Mediterrâneo antigo. Então, a gente está falando de civilizações que tinham contato de diferentes sociedades que partilhavam aí de cultura, do comércio, enfim. Existia troca nesse ambiente. E aí, se a gente for falar da Fenícia especificamente, a gente está falando de um povo que teve o apogeu aí, né? O florescer da cultura fenícia, ele foi entre 1200 e 800 antes de Cristo. E aí, a gente pode falar também que a gente pode pensar em alguns assentamentos também ao longo da Idade do Bronze, né? Porque esse período do apogeu, a gente está falando no período da Idade do Ferro. A gente pode pensar também em assentamentos anteriores. Mas, principalmente, esse florescer dessa sociedade se dá entre 1200 e 800 antes de Cristo. E o período de maior expansão aí deles é entre 900 e 539 antes de Cristo. A gente pode falar de alguns lugares que são colônias, que foram fundadas pelos fenícios. E aí, a gente pode falar de Tiro, Sidon, Cádiz, que é a antiga Gadir, Bíblos, enfim. Cartago, que é muito conhecida, né? E a gente deve falar um pouco mais sobre ela depois. Mas são cidades, colônias que foram fundadas pelos fenícios a partir dessas grandes navegações, né? E desse processo aí de navegação em que eles se envolveram. Outra coisa que é legal, não sei se vocês sabem, mas vocês sabem de onde vem o nome Fenício? Qual é a origem do nome Fenício? Olha, não, não sei. Realmente, agora fiquei curioso. É o que eu nunca imaginei, nem passou na minha cabeça. Essa pergunta eu não estava preparado para tal. Então, me ajude aí, ó. Me ajude, ajude quem estiver escutando aí a descobrir o porquê deles chamarem Fenícios. Cara, o termo fênix, né? Ele está ligado à palavra vermelho. E aí, a gente pode falar de um termo anterior que já existe na língua semítica, né? Para designar essa região. Mas ele se relaciona aí ao vermelho, à cor vermelha. Então, Fenícios vem da palavra fênix, né? E por quê? Porque nesse período, uma das coisas que eles possuíam as técnicas e conseguiam transportar aí pelo Mediterrâneo era o tecido, né? As fábricas de pigmentação do tecido de cor púrpura, que é esse vermelho muito forte, né? E que ficou muito conhecido na região. E que era um tecido extremamente... Essa tintura foi feita. Ela era extremamente cara. Era consumida pela elite mesmo. Custava um valor alto. Então, vem daí. Os fenícios, eles são conhecidos. E se você for ver, inclusive, nas cidades que são estabelecidas ao longo aí do Mediterrâneo, em toda a expansão aí dessa navegação, né? No norte da África, a gente pode falar do Marrocos, no próprio Libro. A gente tem fábricas de tinturas de cor púrpura. E essas tinturas são feitas aí, extraídas a partir de uma concha, né? De um molusco chamado múrex, que sai essa tinta púrpura. Então, eles começam a atingir esse tecido e isso é divulgado também pelo Mediterrâneo, né? É uma das coisas que eles trocam também nesse processo. E é legal, não sei se vocês viram, saiu recentemente uma descoberta arqueológica na região do norte de Israel de pedaços de tecido com coloração púrpura. E isso é muito difícil, né? Porque encontrar tecido arqueologicamente é muito difícil, porque ele não dura todo esse tempo, né? Então, foram encontrados alguns vestígios de tecido nessa coloração. E se falou, é a primeira vez que se encontra isso na região, né? Lembrando que esse norte de Israel fazia parte da dominação fenícia, né? Do local de dominação. Então, também é uma coisa legal que eles descobriram recentemente. Acho interessante que, como você disse, é difícil se manter um tecido por si só. Ainda mais um tecido tingido, né? Aí, dois itens que realmente é uma descoberta e tanto, né? O que faz realmente a gente crer que aquilo ali era uma herança ali que veio do... Produzido pelos fenícios da época, né? E é interessante, né? Que eu também não imaginava. Olha, nunca imaginaria que eles tinham esse nome por causa da cor púrpura, viu? Não, e Serginho, né? Pegar aí também, é de falar, né? A Ana falou do Fênix, né? Acho que a pronúncia é essa, né? Na palavra que vem fenícia, né? Que é vermelho, né? Não tem como não pensar em fazer um paralelo com o Brasil também, né? Porque nós temos o... Do pau-brasil, né? O Brasil também recebe o seu nome, né? Brasil, do pau-brasil, que também era uma árvore da onde se extraía a cor vermelha, né? E também para a produção de tecidos, né? Levava a madeira do pau-brasil para a Europa, para a região de Flandres, né? Para produzir uma tinta vermelha também e um tecido vermelho. Então, claro que não tem nada a ver Brasil e Fenícia. Nós estamos a milhares de anos de distância, mas é engraçado, né? A gente vê que essa coincidência a gente tem na relação de tecido, tinta e cor, né? E batismo, né? Também. E você falou, eu até assustei, menino. Você falou sobre a relação com o Brasil. Achei que você já estava falando sobre a Pedra da Gávea. Eu não sei se vocês sabem, mas existe aí uma teoria de que a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, ela é um túmulo de um rei fenício. Pô, louco! Não, agora entra um pouquinho nessa teoria da conspiração aí, porque eu não sabia disso. Cara, vocês podem olhar... Tem muita coisa de fenício, então, que eu não estou sabendo, viu? O Brasil está cheio, menino. Olha, tem essa teoria de que os fenícios, eles estiveram no Brasil. Por quê? E aí eu não estou embasando a teoria, não. Eu só estou explicando o contexto. De que os fenícios, na verdade, eles viajam em torno do Mediterrâneo, né? Então, a gente encontra vestígios deles em vários lugares, eles fundam várias cidades dentro do mar Mediterrâneo. Mas também se tem relatos de que eles atravessam o Estreito de Gibraltar e ganham aí o Atlântico e chegam ali à costa da África, no norte e sul também, né? E às vezes eles falam que poderia ter chegado, inclusive, na região da Inglaterra ali, né? Enfim, surgiu-se essa teoria de que os fenícios estiveram no Brasil, que a Pedra da Gávea, ela era uma tumba de um rei fenício e falam aí de inscrições na Pedra da Gávea, né? E isso fala aí de Dom Pedro, que ordena algumas pesquisas lá para o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e de que eles descobriram essa inscrição, mas não entenderam o que estava escrito e tal. E que depois de um tempo aí um arqueólogo chamado Bernardo Silva Ramos, acho, em 60 e pouco, ele estuda essa inscrição e descobre que está escrito Tiro, aí o nome do rei, filho de um outro rei lá. Enfim, existe toda essa polêmica que na parte de trás tem ali uma pedra meio em forma quadrada, gigantesca, que é a entrada do túmulo, que a parte de trás da Pedra da Gávea é como se fosse um animal deitado, né? Se você olhar a Pedra da Gávea, não sei se vocês já viram, mas ela tem umas cavidades assim na pedra, né? E a gente reconhece, dá para reconhecer forma, e aí é uma coisa que, inclusive eu já discuti em um vídeo sobre alienígena no passado lá no canal, mas desse reconhecimento de formas que o ser humano é capaz, né? Em qualquer coisa que a gente olha, a gente consegue reconhecer cara de alguém, ou reconhecer um rostinho triste, enfim, não sei se vocês já viram isso. Se a gente olha qualquer coisa, a gente reconhece cara de alguma coisa. Olha até para a nuvem, né? E vê cara de alguma coisa. É, é isso. Eu olho para o ventilador, ver o botãozinho e o parafuso, acho que é uma carinha sorrindo, enfim. E eles falam ali que é uma cara, né? Como se fosse esculpida na pedra, esse rosto desse antigo rei fenício. Enfim, ao longo do Brasil tem uns outros lugares também, não sei se é na Bahia, mas que eles dizem que tem inscrições fenícias e afins, né? Inclusive, eu vi também nessas polêmicas da vida, que um arqueólogo tinha pesquisado a costa do Rio de Janeiro e que tinha encontrado, não barcos, mas ele encontrou vasos, ânforos fenícias, que para mim é mais louco ainda, né? Mas, então quando o Vinícius falou aí disso, eu fiquei assustado, já achei que ele ia vir com teoria da conspiração. Não, olha, eu estou conhecendo agora. Então, abre aí, tipo, break news, break news, história da sociedade. Quem descobriu a América foram os fenícios. Quem achou o Brasil foram os fenícios. Olha, a gente pode até pensar numa possibilidade de ter barcos fenícios chegando ao Brasil, pela lógica, né? De seguir passando ali pelo Estreito Gibraltar, né? E depois atravessar o Atlântico, né? Do mesmo jeito que depois vieram com a teoria da povoação na América, que não foi só pelo Estreito de Bering, né? Que também foi pelo Pacífico ali, né? Pessoal pegando ali a Oceania e vindo ali para a costa ali do Peru, do Chile e tal. E a teoria que eu indico é mais forte, essa teoria do Pacífico. Então, se há essa possibilidade, a gente também não pode descartar. Mas, realmente, hoje não tem nada que prove isso, né? A não ser o supositório, como dizia o Chaves, né? Mas não tem nada que possa provar isso. Mas, realmente, é uma coincidência muito grande. Mas, já falaram até que Hitler estava vivo em Cuiabá, né? Depois disso, a gente pode acreditar em qualquer coisa, né? Mas, vamos voltar às Fenícias aqui. A gente já citou a característica comercial e de navegação dos Fenícios. Mas, Vini e Ana, o que mais a gente pode estar citando aí dessa civilização, desse povo, e que é uma característica marcante e presente durante a vida dessa civilização lá na Antiguidade? Serginho, antes de a gente falar, uma coisa que a Ana tinha falado, e é importante a gente fazer esse disclaimer aqui, é lembrar que, quando a Ana falou de colônias fenícias, não entender a colônia nessa época, que a gente chama de colônia, por exemplo, Cartago vai ser uma colônia fenícia, do que a gente entende de colônia em relação, por exemplo, ao Brasil, em relação à América, em relação, depois, à África e à Ásia. A colônia que a gente coloca aqui, justamente são cidades que vão ser fundadas, vão nascer dessas etnias. A própria Grécia também vai fundar colônias ao longo do Mediterrâneo, a Fenícia vai fundar colônias do Mediterrâneo. Então, quando a gente fala colônia, são cidades que são ligadas culturalmente, através de língua, cultura, metodologia e tudo mais, a uma etnia, mas que está, como podemos falar, distantes de uma posição. É isso que é a colônia, não é aquela questão de explorar, de ir lá, oprimir outra civilização, explorar o que tem os recursos do local. Não. São cidades que foram fundadas e têm uma ligação com uma etnia. É, então, realmente há essa diferença, porque a gente, às vezes, quando fala em colônia, a gente pode realmente estar fazendo essa confusão daquela colônia, já do período saindo da Idade Média, começando a Idade Moderna, e principalmente com as grandes navegações de portugueses e espanhóis. Mas, voltando aqui, você acha que nós podemos colocar algumas outras características, Ana, presentes nessa cultura fenícia, além de, por exemplo, a gente já citar a navegação como uma delas? Olha, eu queria, estava lembrando aqui, eu queria destacar também que o termo fenícios não era um termo usado por eles, né? Eu acho legal a gente destacar isso, porque o nome fenícios, chamar esse povo de fenícios, é um termo grego. Eles não se identificavam como fenícios, né? E a gente, na verdade, tem pouca coisa, pouco escrito do povo sobre ele mesmo. Então, a gente não sabe como eles se chamavam. Aí a gente pode fazer um paralelo de chamar os gregos aí de gregos, né? Pelos romanos, quando, na verdade, eles se entendiam enquanto helenos. E aí, num outro sentido, aí os fenícios, eles não se entendiam enquanto fenícios, esse não era o nome que eles usavam, mas a gente não sabe como eles se nomeavam. Por quê? A gente tem pouca fonte textual, né? E, geralmente, elas são epigrafia. O que é epigrafia? São esses textos encontrados em suportes físicos, né? Em pedra, madeira, metal, cerâmica, né? Nos vasos. E é onde trazem essas inscrições. Então, a gente tem um conhecimento muito fragmentado também em relação a eles. E isso, em alguns momentos, também dificulta aí o entendimento completo do povo fenício, né? Dos fenícios. Mas aí, para além do comércio marítimo, se a gente for falar de uma característica, né? E acho que é legal a gente voltar nessa coisa do comércio, porque a gente pode falar principalmente de um comércio de materiais como madeira. E aí, a gente pode lembrar do cedro, que o famoso cedro do Líbano, né? Que é exportado para o Egito, Grécia, para a região ali de Israel. O Egito está na bandeira do Líbano, né? Exatamente. É isso que eu ia falar, que até hoje é símbolo do país, né? Está na bandeira do Líbano. Então, a gente fala sobre o comércio dessa madeira, que inclusive entende-se também que foi parte desse lançar ao mar, né? E da construção de barcos também e disposição de madeiras que eles tinham na região. Se a gente for pensar, a região onde era Fenícia, eles não tinham uma agricultura que podia ser muito desenvolvida na região. Eles tinham ali alguma agricultura, mas não tanto assim. E eles tinham esse grande estoque de madeira, de cedro, e tinham o mar à frente. Então, por isso, a gente tem como entender também esse lançar ao mar e se lançar ao Mediterrâneo. Então, a gente vai falar de um comércio de madeira, de vidro, de artesanato, né? De trabalhar esse vidro, da púrpura que a gente já comentou, do azeite, enfim, de algumas outras riquezas. Então, uma das características importantes, que é sempre lembrada, é esse desenvolvimento do comércio e das rotas marítimas, né? Uma outra coisa que a gente pode pensar em relação a eles é em relação à religião, que era uma religião politeísta, né? E isso no mar Mediterrâneo, ali ao redor do mar, é muito comum as civilizações serem politeístas. Mas é legal a gente destacar que os deuses, geralmente, deles eram muito ligados à natureza, à expressão da natureza, né? E eles faziam uma coisa ali que era, em alguns momentos, né? Não sempre, porque a gente pode falar de sacrifício em outras religiões, mas eles tinham rituais de sacrifício animal e humano, que, né? Complexo, porque a gente pode falar também de ritual nos povos ditos bárbaros, pelos romanos, enfim, mas eles tinham esse sacrifício de animal e de humano, e mostra muito essa dualidade, né? De um povo que ele era desenvolvido e se desenvolveu em relação à navegação e outras coisas, mas que estava ligado também a costumes primitivos. E aí, esse relato, a gente vê em alguns textos também da Antiguidade. Ana, te fazer uma pergunta aqui. Tu falou da mitologia dos fenícios, né? Tem uma coisa que, há muito tempo, quando eu estudava ainda no ensino médio, um professor meu falou isso, e voltando, estudando para a gente conversar hoje, eu estava percebendo justamente isso. Na religião católica, ou na religião cristã, para ser mais exato, a gente tem a atribuição de alguns nomes para alguns demônios, né? Que é Mamon, é Baal, e é justamente esses dois nomes, por exemplo, estou usando só dois, mas tem mais. Eles são hoje, na visão da mitologia cristã, eles são considerados como demônios, mas na mitologia fenícia eles eram os deuses, né? E justamente nessa questão de ligar a natureza e tudo mais. E aí, na época, falaram que justamente o povo hebreu, no contato com os fenícios para afastar a influência dessa cultura, nessa mitologia fenícia, atribuíram a esses deuses fenícios como demônios, que até remete antes do cristianismo, vai até lá o período do hebreu, até depois do período romano, quando Roma conquista aquela região, e depois o cristianismo se difunde pelo Império Romano. E se confere, pode afirmar isso em relação à mitologia fenícia? Então, quando a gente pensa aí a ligação dos fenícios com esse contexto bíblico, o contexto da Bíblia, a gente pensa em textos como os textos de reis, de primeira reis, que fala lá, não sei se vocês conhecem, mas é o texto que fala de Elias clamando ao Senhor e do povo clamando a Baal, que descesse fogo do céu, enfim, aí é outra história. Mas, como o judaísmo e o cristianismo são religiões monoteístas, ou seja, a gente tem um deus só em contato, em contraste com religiões que são politeístas, que falam de vários deuses, e principalmente dos fenícios, como você falou, Vinícius, dessa relação com a natureza e do estabelecimento de deuses, a partir disso, Deus da árvore, de um animal específico, ou relacionado a esses contextos, o cristianismo sempre vê, e o judaísmo, sempre vê esses outros deuses das outras religiões como sendo não-deuses, eles não são deuses, então eles são parte de uma ação demoníaca, eles são o diabo, nessa dualidade, nesse entendimento duplo. Não é nem dualidade, a gente vai falar de Deus e a gente vai falar do demônio. Então, por conta dessa relação mesmo do monoteísmo e do politeísmo, esses outros deuses não são deuses para o judaísmo ou para o cristianismo, então está sempre ligado a esse entendimento de que são demônios. E o Baal é muito significativo, e é significativo nessas cidades fenícias, e esse conjunto de deuses, porque a gente já viu que Baal é a palavra para senhor. Então, nessas cidades que são fundadas, as cidades são, e isso é uma outra característica, e de repente um aspecto interessante cultural de estabelecimento dessas cidades, que elas são estabelecidas com áreas muito específicas, então a gente vai falar de áreas específicas para rituais, a gente tem locais de templo, de culto a deuses de Baal e a essa religião fenícia, sobre os fenícios, a gente tem espaços industriais com forno de cerâmica, com oficina de metalurgia, com a própria tintura da púlpura que a gente falou, a gente tem outras áreas administrativas, onde acontecem todas as coisas, a área residencial, então isso é parte também da construção dessas cidades, dessas cidades-estados, que são independentes, como a gente já falou bem lá no início, que tem ali um governo próprio, mas que quando são estabelecidas também possuem uma forma. E a gente também pode pensar que não só os fenícios, mas grande parte dessas civilizações mais antigas, elas tinham politeísmo e muitas adorando astros, fenômenos da natureza, então não era algo exclusivamente fenício. Na verdade, ali na região, as religiões, todas elas estavam voltadas ao politeísmo. Os hebreus eram os diferentes no momento livre, digamos assim. Exatamente, tirando o judaísmo, o resto era tudo politeísta. Tanto que depois, mais à frente, quando a gente vai falar de uma hegemonia grega e romana, sobre esse mundo helénico, muitos desses deuses são incorporados. Quando eles assumem novos lugares, conseguem, na expansão territorial, alcançar novos lugares, eles acabam incorporando os deuses. Então, o deus tal da Grécia e de um determinado povo está associado a um outro deus romano. Então, como se eles tivessem nomes diferentes, mas eram um deus só. Mas, continuando aqui, a falar do povo fenício, quais os aspectos que a gente pode estar citando aí de aspectos tanto econômicos, sociais, políticos, que a gente também já até falou de divisão política ali através de cidades e estados, ou outros aspectos culturais, além da religião que nós já citamos aqui. Tem mais algo que nós podemos colocar para abranger o conhecimento em relação ao povo fenício? A sociedade em si era baseada... Era uma sociedade escravista, né? Ela era baseada no escravo. Como que era a sociedade fenício na época? Cara, então, se a gente for pensar na sociedade enquanto formação, né? Alguns chamam de sociedade... Imaginar uma pirâmide social, algo do tipo, assim, né? É, inclusive, na verdade, os fenícios são pouco citados em material escolar, né? Em biografia não se fala muito sobre os fenícios, mas quando se fala, sempre se coloca lá aquela pirâmide social, né? Que você tem o rei, as elites comerciantes, e embaixo você tem os escravos. Esse é um termo, né? E aí é essa coisa do historiador, né? De sempre pensar aí a utilização do termo. O termo escravidão é um termo meio complexo para a gente usar no período da antiguidade. Então, a gente se fala muito sobre trabalho compulsório e sobre outros termos associados, mas vai lá, a gente pode pensar na escravidão. Parte também do que era o comércio dos fenícios, a gente pode falar, às vezes, de transporte de escravos também. E aí, no geral, quando se fala sobre essa civilização fenícia, se usa o termo um pouco sociedade de classes. Eu acho que, de repente, é extrapolar um pouco aí para o que a gente entende hoje enquanto sociedade de classes, mas porque era uma sociedade diferente das outras, da grega e da romana, que era muito estamental, né? De pessoas que não conseguiam ascender socialmente. Nessa sociedade, por conta do crescimento do comércio e do desenvolvimento dessas atividades dentro, nesse povo, nessa sociedade, a gente pode pensar, com certeza, em uma ascensão social, né? Em pessoas que, de repente, eram mais pobres ali, tinham menos recursos e acabam ascendendo socialmente por conta do comércio e de todo esse processo. Então, eu acho que ela se destaca muito nesse ponto por conta disso. E como você falou, Ana, as cidades-estados fenícios eram monarquias, né? Tinha um rei. É, porque elas eram fundadas e eram independentes. Isso é um pouco diferente aí de outras expansões que a gente pode falar, mas elas foram fundadas por fenícios, elas tinham essas estruturas e esse contato com a própria cidade natal, né? Cidade de mãe, talvez, com a Fenícia, né? Mas eles eram independentes, né? Eles eram cidades que respondiam ali, tinham um governo próprio, que decidiam ali sobre algumas leis locais também. O próprio exemplo de Cartago, se a gente for pensar em Cartago, Cartago era muito ligada à Fenícia, né? Ali é a região onde surgiu essa grande expansão. E ela, inclusive, ela tinha um tributo anual que ela pagava ao tempo, era um tributo ritual também, que ela pagava todo ano. Acho que era um décimo do rendimento ali da cidade de Cartago. Então, ela era muito ligada ainda, porém, a cidade acaba adquirindo ao longo do processo uma independência muito grande que ela também se lança ao mar nesse processo de navegação também e vira uma grande potência ali na região também, né? É que depois vai dar dor de cabeça para os romanos futuros. E, assim, outra coisa que eu gostaria de perguntar, né? Porque a gente fala muito da veia de navegadores e comerciantes, mas eles também tinham uma dedicação, por exemplo, à agricultura, assim como outros povos da região? Então, na região ali, se tinha um pouco esse processo de agricultura, mas as terras, elas não eram das melhores. Então, por isso também que se pensa um pouco esse processo aí de navegação de novos locais, né? Geralmente, essa expansão e essa navegação e essa fundação de cidades, ela estava ligada mais à fundação de cidades litorâneas. Então, quando a gente vai pegar lá as cidades que são fundadas pelos fenícios ao longo do Mediterrâneo, no norte da África, enfim, a gente vê cidades que estão sempre ligadas à costa, né? Mas existem registros arqueológicos e estudos mais específicos aí que veem também essa ocupação no interior. Então, além dessa implantação na costa, a gente consegue encontrar também algumas grandes fazendas e algumas atividades voltadas à agricultura. E aí, se a gente for pensar no geral também desse comércio de coisas que circulam por esse ambiente, a gente está falando de agricultura também, né? Porque a gente está pensando da circulação do azeite, né? Então, dessa produção aí do próprio vinho, não necessariamente ligado ao local deles, mas no transporte, no produzir disso, né? Da Grécia para o Egito, do Egito para a Grécia, enfim, desse circular também de produtos ligados à agricultura, não só a artefatos aí de artesanato, né? Como é o vidro, a própria metalurgia dos metais, de diferentes metais que circulam também nesse período, mas também de coisas voltadas à agricultura, né? É bem interessante. A gente vê que era para a época, né? Mesmo a gente pensando um pouco com a nossa cabeça de desenvolvimento hoje, eles eram as cidades-estados, né? Um povo bastante complexo. É um povo, assim, que não era uma civilização muito dependente só de uma agronomia ou só de um comércio. Eles sabiam, né? Tanto é que a gente vai chegar no assunto agora, que é a criação de uma linguagem universal através de um alfabeto, coisa que foi inovador para a época, porque nós já tínhamos registros escritos, claro, principalmente citando, por exemplo, os sumérios lá na Mesopotâmia, mas uma regra com alfabeto aí já vai ser mais na conta dos fenícios também, né? É, você estava falando aí sobre essas cidades, né? Eu estava lembrando que é legal a gente destacar que o próprio conceito de cidade é um conceito idealizado historicamente, né? A gente tenta formar esse conceito de o que seriam essas cidades-estados, enfim. Mas esse é um entendimento que ele é diferente da realidade de vida aí também, né? Porque a gente pode falar de uma modificação no tempo, e no espaço ali também, né? Dependendo da região. E aí a gente sempre fala dessa cidade sempre englobando aí o campo e a parte urbana, né? O que os gregos chamam de Cora e Aste. Da mesma forma, essas cidades fenícias eram estabelecidas assim. Mas é importante a gente pensar enquanto esses conceitos também são fluidos, né? Eu estudo muito o conceito de identidade, né? E essa é uma outra questão de como, na verdade, ao longo ali desse Mediterrâneo e com essas trocas culturais e comerciais, a gente não consegue pensar uma identidade que é totalmente demarcada e que você não vê nenhum contato, né? Nenhuma transformação entre essas sociedades. Então, elas são povos que interagem entre si e isso fala muito sobre o próprio alfabeto, né? Da construção desse alfabeto. E de como elas não existem identidades muito trabalhadas, mas sim identidades mais fluídas, né? Nesse processo de transformação também dos povos. A própria cidade de Cartago, a gente vai falar dos fenícios que estavam lá, mas a gente pode falar de uma infinidade de povo que tinha relação com essa região, né? E de pessoas que moravam nessa região. Então, a gente vai falar de uma cultura fenícia e a gente pode entender isso, de uma identidade fenícia, mas uma identidade que também é transformada e acontece aí essa mistura, né? Entre aspas. E aí, se a gente for falar dessas trocas, uma das coisas que a gente sempre fala é o próprio alfabeto, né? A construção do que se entende ser o primeiro alfabeto que é o antecessor aí do alfabeto moderno, que é o alfabeto fonético fenício. Por quê? Esse alfabeto, ele tinha pouco símbolo e ele estava ligado à fonética, né? À forma de falar e era muito diferente dos outros alfabetos da época. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem ali no período a escrita cuneiforme e a gente tem os hieróglifos dos egípcios, que são uma infinidade de símbolos e estavam muito mais ligados à forma de imagens, né? E aí, lembrando que essa era uma língua que era pertencente ao grupo das línguas semíticas, né? Então, esse alfabeto que é formado, ele é o primeiro a ser usado a nível estatal. E ele é muito formado também por conta desse processo de troca, né? De facilitação também dessa troca e facilitação do comércio. Inclusive, essa semana eu vi até um meme nesses Instagram da vida aí. Quem sabe eu lance esse meme lá no Instagram do canal também. Mas era como se fosse o grego, assim, segurando o alfabeto, falando assim, ah, eles não botaram marca d'água, então eu vou roubar alguma coisa assim. Mas porque o alfabeto fenício, ele, na verdade, depois os gregos, eles desenvolvem aí as vogais e isso é incorporado ao alfabeto fenício e é onde isso se populariza, né? Com base no alfabeto que foi criado aí pelos fenícios. É, isso aí eu já tinha também lido sobre, escutado sobre, que baseado no alfabeto fenício, os gregos fizeram o seu e depois universalizaram, né? Tanto é que o alfabeto grego depois virou base, inclusive, para outros alfabetos como o latino, né? É, eu escutei isso também, né? Que no alfabeto grego, quando a gente vai até dar aula de Grécia, né? A gente fala lá, primeiramente, da sociedade cretense e na sociedade cretense, lá a gente tem as línguas, né? Linear A e linear B. O linear B que seria essa origem fenícia do alfabeto fenício, que vai enraizar na língua grega e que o latim também, né? A gente tem essa base do alfabeto fenício. Sim, por conta exatamente desse contato dos fenícios com os gregos, né? Com Creta e depois isso aí se torna também parte do que seria o alfabeto usado pelos romanos, né? O latim, por conta desse contato aí também com o grego. E sendo desse grupo de línguas semíticas, a gente está falando também de uma língua que é irmã do próprio hebraico, né? Então, é dessa árvore aí, desse entendimento das famílias, né? Das línguas, enfim, da construção dessas línguas. Nossa, eu não tinha pensado nisso não, da questão do hebraico. Nossa, aí realmente faz muito sentido. Até porque eles eram ali povos semitas, né? Então, eram meio que povos que tinham uma certa ligação, mesmo que distante, mas entre si, né? Os hebreus e os fenícios tinham ali, pela proximidade também, uma certa ligação, né? Já que a gente está falando de relacionamento, de ligações, uma coisa que eu queria perguntar para a Ana que é assim, da mitologia da Fenícia. Mais uma lenda que tem ligado, né? A Fenícia, a razão de Cartago, Fenícia, a gente está falando de Roma, né? Então, eu queria perguntar justamente o que liga tudo isso que é a Rainha Edido. Porque quem joga Civilization 6, né? Como eu jogo, quem gosta de história, geralmente joga Civilization. A personagem que representa a Fenícia é a Rainha Edido. E aí, então, nós estamos falando de Roma e tudo mais. E aí, entra essa personagem, né? Que se liga à Fenícia por estar relatada, né? No livro da Eneida. Quem não sabe, a Eneida é a Ilíada de Roma, né? Que conta toda a migração dos povos saindo de Troia e chegando na Península Itálica para fundar Roma e tudo mais. E aí, eu pergunto para a Ana, né? Toda essa questão, essa relação que surge aí entre Roma, Fenícia e Cartago através da Rainha Edido. Quem foi essa personagem? Por que ela foi importante na lenda, na história de Cartago e da Fenícia? Cara, então, a Rainha Edido é uma figura lendária, né? Pela lenda, a primeira rainha seria Cartago. E é legal a gente falar que Cartago, na verdade, é a única cidade fenícia que possui um mito de fundação. Então, ela se diferencia de todas as outras cidades fenícias porque ela tem um mito de fundação que é relatado. E aí, a gente fala de uma construção também grega e romana, né? Muito voltada a esse ambiente grego e romano, desses mitos de fundação. Mas, ao mesmo tempo, não se tem muito como contestar que eles, mesmo, os fenícios tenham construído ali, os fenícios da região tenham construído esse mito de fundação porque eles têm elementos culturais muito particulares dos orientais, né? Dessa região oriental. Então, ao mesmo tempo, se entende que não foi um mito que foi criado pelos romanos ou pelos gregos porque ele tem elementos muito particulares. Então, outros não poderiam ter feito além dos fenícios e dos cartagineses ali. Mas, essa relação é parte de uma... A figura da Rainha Dido, né? É parte de uma figura lendária e de uma relação e de uma fundação da cidade de Cartago. Só complementando, né? Só para a gente ambientar um pouquinho também sobre a Rainha Dido. A Rainha Dido, pessoal, né? Ela era a rainha de Cartago como a Ana falou. Só que, assim, ligando, né? A questão romana e os fenícios que depois a gente vai ter... Nós iremos ter, né? As guerras púnicas. Mas a relação entre Roma e os fenícios principalmente de Cartago se dá um pouco antes justamente em volta da Rainha Dido nessa lenda que a gente está falando em que quando Enéas que é o líder, né? Dos refugiados por assim dizer, de Troia parte da região ali da Ásia Menor pós-Guerra de Troia, né? Pós-destruição de Troia pelos gregos eles vão em direção a uma terra prometida que seria a Itália, né? A Península Itálica e não é à toa que atribuem a esse povo refugiar de Troia a Enéas a fundação de Roma, né? Outro mito de fundação de Roma saindo um pouquinho do Romulo e Remo, né? E aí... Porque isso está relatado nos livros a Naeneida e na ida, né? Da... de Troia só a gente pensar, né? Mário Mediterrâneo eles saem ali da pontinha da Turquia e entram no Mário Mediterrâneo e aí eles tem um naufrágio e caem em Cartago, né? Caem, entre aspas chegam a Cartago e em Cartago Enéas é recebido pela Dido e tudo mais e Dido se apaixona por Enéas e eles vivem um romance tórrido e... só que o pai de Enéas meio que foi furar o olho ali furar o olho não ele estraga prazeres e fala assim ô Enéas então, você lembra que a gente está indo para a região lá? Você lembra que a gente está indo para a Itália ali? Vamos falar Itália entre aspas, né? A Enéas lembra da missão que ele recebeu e de novo parte para a região ali do Lácio na região da Trácia e a Dido fica desolada porque Enéas o seu grande amor está indo embora e tudo mais e aí tentando como toda tragédia dessa época tentando convencer Enéas ficar em Cartago ela monta uma pira uma chama uma fogueira gigante tentando convencer ela fala se você for embora eu vou me matar e Enéas parte e ela se esfaqueia e cai na pira e acaba sendo cremada ali mesmo então é a história que está no registro da Enéida e conta essa relação entre Roma e Cartago já nesse momento inicial que depois vai chegar as guerras pônicas se a gente está falando de fundação mítica é legal a gente pensar na fundação mesmo da cidade de Cartago se a gente pensou na expansão fenícia entre 900 e 539 aí que eles chamam de diáspora fenícia antes de Cristo a cidade de Cartago ela é fundada pelos fenícios como colônia em 814 antes de Cristo então a gente vai pensar nesses colonizadores e construtores mas também como Cartago sendo essa que continua a se desenvolver com o tempo cria a sua própria identidade cultural é conhecida aí como os cartagineses mas são herdeiros dessa civilização fenícia até mesmo porque a Fenícia acho que até adiantando um pouquinho a Fenícia justamente andando um pouquinho ali no tempo ela vai passar por uns maus bocados porque a Fenícia vai estar em uma região onde duas grandes civilizações vão pleitear essa região que primeiramente os persas e depois os gregos macedônicos Pois é você adiantou você tirou as palavras da minha boca olha como você é um cara esperto Serginho estamos conectados desde sempre desde o São Paulo do Futebol Clube até aqui o podcast o que acontece é que eu ia falar justamente daquele momento que há um declínio da parte fenícia ali onde hoje é o Líbano Síria naquele apogeu do Império Persa que vai ali dominando outros povos como já vinha fazendo na Mesopotâmia fez ali uma parte do Egito também e pegaria também a Fenícia até chegar ali a Grécia e teria depois as guerras médicas lá mas antes eles tiveram ali então que meio que saia ali da sua região porque era uma região que foi depois dominada pelos persas e isso pode ser considerado o declínio do Império Fenício já? Isso aí na verdade a gente começa a perceber o declínio também já em 800 antes de Cristo essa cidade ela começa a sofrer várias invasões então a Fenícia ao longo foi um processo longo de decadência mas é principalmente diante desse fortalecimento de outras civilizações vizinhas dos persas dos assírios então a primeira a primeira coisa que eles sofrem ali é a invasão que é mais significativa mas é a invasão persa de Ciro e depois a gente tem a invasão macedônica com Alexandre o Grande mas se a gente for pensar ali em Ciro Ciro ele era o rei da Pérsia e conquista Fenícia em 539 antes de Cristo então ele fica sobre o governo o Império Persa ele era conhecido para conquistar várias regiões e vários territórios que incluía a Fenícia em um deles eles eram conhecidos porque tinha um exército muito forte e aí nesse processo os persas eles dividem a Fenícia em reinos vassalos aí a gente fala de Cidon Tiro as Vard Bibos e esses reinos eles prosperam ali um pouco tem muito essa ligação com a própria frota naval com o próprio já a expansão com marítima desse construir de barcos então os reis persas eles acabam se aproveitando também disso e desse dessa característica dos fenícios mas essa influência ela começa a diminuir aí também a partir desse período de conquista é bem provável que boa parte dessa população fenícia tenha migrado para Cartago nesse período e que tenha fugido também para outras colônias mas principalmente para Cartago depois do domínio persa então podemos dizer que não é que acabou ali a civilização fenícia mas que ficaram sob ali o domínio persa e nós tivemos a ida de fenícios para essas outras cidades como Cartago e aí podemos imaginar Cartago como uma nova civilização fenícia ou já é uma outra civilização que apenas tem a herança de ter sido fundada por fenícios o que a gente pode destacar desse ponto cara então é legal a gente falar que realmente esse não é o final da região se a gente for pensar fenícios ainda moravam ali na região que foi dominada pelos pernas eles sofrem ao longo do tempo como a invasão a gente tem depois a invasão macedônica na região com Alexandre o Grande em 332 então foi um período aí considerável entre essa invasão significativa de Ciro para depois a invasão de Alexandre em 332 antes de Cristo e aí ele faz o cerco ali nessa cidade de Tiro mas a gente pode pensar essa região ali ainda inclusive nessa invasão de Alexandre Alexandre mata ali uma quantidade significativa de pessoas tanto de persas que estavam ali dominando a região e de outros povos mas também de fenícios ele mata uma quantidade significativa de pessoas é legal que quando a gente vai falar sobre essas sobre esse entendimento aí de Cartago e isso se relaciona muito com o que a gente chama depois de guerras púnicas porque essa região de Cartago ela é fundada pelos fenícios a gente já falou isso algumas vezes aqui mas com o passar do tempo ela passa essa região do norte da África ela está relacionada aos fenícios e aos cartagineses e toda essa área do ocidente é chamado de púnico então esses fenícios que migraram aí há pouco tempo e em relação com as populações locais e com os gregos e nessa relação dinâmica dessas identidades não delimitadas e fluidas apesar de manter essa identidade cultural fenícia ocorre essa transformação então a gente começa a chamar essa região principalmente do norte da África e esses domínios que foram domínios fenícios de púnicos são os povos púnicos então é como se a gente estivesse falando de um povo que é descendente dos fenícios mas já não são somente fenícios porque é uma mescla com outras com outros povos com outros costumes exatamente ainda mais porque a gente está falando dessas cidades que eram cidades estados eram independentes então igual eu falei antes Cartago ela tinha relação com a cidade mãe com a cidade natal mas ao mesmo tempo ela se desenvolvia de forma particular e nós podemos até citar o exemplo de Cartago porque vai ficar aí também as guerras púnicas como um marco um fato histórico por aquela luta entre já romanos futuro império romano crescendo e na disputa pelas rotas pela exclusividade de rotas no Mediterrâneo surgem as futuras guerras púnicas contra Cartago Sérgio falando em guerras também e na conquista da região da Fenícia é importante nós falarmos também sobre o cerco de tiro por Alexandre até a Ana falou do cerco de tiro que foi o primeiro momento que o Alexandre teve uma resistência grande à conquista porque tiro resistiu há sete meses à invasão de Alexandre e isso deixou o Alexandre muito irado Alexandre teve que fazer uma injuosidade militar de máquinas de cerco para conseguir conquistar tiro que o povo de tiro conseguiu resistir a Alexandre por sete meses mas depois que o Alexandre conquista a cidade de tiro ele dizima ele faz um massacre prende mulheres e crianças e vende como escravos mas a cidade de tiro também existiu por sete meses por muito tempo o ímpeto de Alexandre e é legal falar isso porque é um marco também final dessa história da Fenícia ali na Ásia Menor como final não mas como a conquista pelos macedônicos e também a expansão helenística pelo Alexandre a gente pode falar na verdade desse desaparecimento da cultura fenícia mesmo nessa região com a invasão de Alexandre porque a gente está falando de um período de busca por hegemonia de luta por hegemonia então esse período de início pelo menos dessa busca de hegemonia porque quando a gente pensa o século 2 antes de Cristo já é esse período grande rei de dominação grega e romana já atendendo a essa hegemonia total do Império Romano e aí é legal a gente lembrar que em 65 antes de Cristo isso mais à frente com a dominação dos romanos na região então essa região onde era a região da Fenícia eles são em 65 antes de Cristo Pompeu ele finalmente incorpora o território como província romana da Síria pois é e o próprio Alexandre Grande depois de derrubar o cerco de tiro ainda falou que tiro foi esse brincadeiras à parte foi podre foi ela que informe você para agora hein Serginho mas brincadeiras à parte gente o que mais nós podemos destacar aqui se a gente for falar de legados que estão aí das civilizações futuras não só da antiguidade mas aí da idade média moderna contemporânea que foram deixados aí pelos fenícios o que a gente pode destacar de importante Ana Serginho beleza que a pergunta foi para Ana mas eu vou roubar um pouquinho a pergunta porque acho que uma coisa legal a gente pode falar na questão da história mais próxima ali mesmo do período fenício que a 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 não só a língua né o alfabeto como a gente falou né que vai originar o latim e o grego mas também o avanço tecnológico da época que foi o bi-reme quando a gente fala de navegar quando a gente pensa né navegação no Mediterrâneo nessa época a gente pensa naquela antiga galé né aquele barco que até quem viu o Benhura o mais recente até mesmo que a galera fica remando e tudo mais que tem o cara lá batendo e tudo mais esse barco né já a gente falou muito da Fenícia em relação ao mar Mediterrâneo esse barco foi desenvolvido pelos fenícios né onde tinha duas linhas de remos né onde as pessoas ficam remando e ainda uma vela que apoiava né na motriz do vento ali né e esse navio foi desenvolvido pelos fenícios ali né no seu desbravamento do mar Mediterrâneo e mais pra frente né contato com outros povos outros povos vão herdar na verdade não vão herdar né vão assimilar esse avanço tecnológico dos fenícios e vão desenvolver barcos similares né o Vini falou dos barcos por curiosidade ou não a capa do nosso podcast é justamente sobre esse barco eu acho esse barco tão bonito que eu falei não é que eu compro essa capa mas pode prosseguir Ana pode falar fica à vontade digo mais aí porque você falou de barcos com duas fileiras né de remos os birremes mas existiam também os triremes que são barcos também desenvolvidos pelos fenícios que com três fileiras de remo né e é isso mesmo essas embarcações elas foram consideradas aí as melhores embarcações da antiguidade porque os fenícios eles eram especialistas aí nessa nessa navegação né e eles foram incorporados e copiados mesmo pelos gregos pelos egípcios pelos romanos e é interessante porque foram feitos alguns estudos aí pensando nessa navegação dos fenícios e se entendeu aí que eles navegavam sempre próximo à costa né então era essa navegação de cabotagem né e sempre que eles faziam esse processo de navegação eles iam pelo norte e voltavam pelo sul né então eles subiam ali pela Ásia Menor Grécia e voltavam ali pelo pelo norte da África e isso é interessante a gente pensar também como eles eram desenvolvidos nessas questões né sim é como eu mesmo cito né os fenícios eles eram povos né avançados para o período em que eles viviam né em vários aspectos né a gente fala de navegação a gente fala de no quesito de escrita por colocar em prática um alfabeto fonético a gente fala no quesito comercial então realmente eles eram uma civilização ali um tanto quanto à frente né em alguns aspectos para o seu para a época em que eles viviam né cara e até hoje se a gente for pensar inclusive nesses barcos de refugiados né que saem dessa região do Líbano e da Síria muitos barcos acabam afundando exatamente porque esse mar o mar mediterrâneo né esse mar ele é um mar complicado de se navegar então os fenícios eles desenvolvem técnicas e conhecem o mar de tal forma que eles conseguem se destacar ali no mediterrâneo por conta disso né por conta desse desenvolvimento da navegação inclusive eles tinham uma série uma série ali de de contratos inclusive o contrato com Roma mesmo de com os romanos sobre navegação estabelecimento de leis mesmo aonde eles não poderiam navegar onde eles não poderiam chegar perto interessante não sabia também disso desses contratos sim e temos mais algo a declarar sobre Fenícia pessoal podemos ainda colocar mais alguma coisa ou já dá para fechar por aqui olha então se a gente for resumir aí sobre sobre esses legados deixados aí pelos fenícios a gente pode resumir nesse desenvolvimento da navegação né da construção de barco que o Vinícius lembrou e dessa disso que foi tão influente ali nesse período dessa expansão comercial e aí a gente pode pensar o próprio a própria construção do alfabeto fenício né vindo a partir disso então um legado importante essa questão do alfabeto e também nesses processos de fabricação e de tintura então acho que esses são legados aí importantes e que reverberaram ali na região também depois apesar do declínio da civilização fenícia de coisas que se perpetuaram que vieram deles foram contribuições importantes Vini quer colocar mais alguma coisa e um legadinho que é uma curiosidade bem legal se você em algum momento você foi numa biblioteca você abriu um livro ou até mesmo é cristão e leu a bíblia todas as palavras você tem que agradecer aos fenícios porque é o termo bíblos que depois em grego vai ser tradução vai ser livro vem da palavra da cidade estado fenícia de bíblos porque o papiro que vinha do Egito era exportado comercializado pelo Mediterrâneo através da cidade de bíblos uma cidade fenícia e aí por conta dessa exportação dos papiros onde estavam escritos tinham os relatos escritos é que veio a palavra bíblos relacionado a livro para quem não sabe bíblia não o nome do livro dos cristãos bíblia quer dizer livro então a palavra bíblos bíblia e biblioteca vem da cidade estado de bíblos que era da fenícia que exportava os papiros pelo Mediterrâneo nessa época e aproveitando também onde levava parte da escrita fenícia que a gente falou um pouco antes essa já é uma curiosidade legal inclusive eu já queria aproveitar para falar que lá no canal do Cru História no mesmo dia que sair o podcast no dia de lançamento desse episódio vai sair lá no canal também um vídeo sobre curiosidade sobre os fenícios e essa daí é uma das curiosidades olha aí então aproveita que você falou do seu canal divulga um pouco do seu trabalho para quem estiver escutando aqui o episódio então gente primeiro eu queria agradecer mais uma vez a você Sérgio Vinícius pelo convite agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e falar que eu tenho um canal no YouTube o nome é Cool História a gente tem uma página também no Instagram então se você querido ouvinte que está ouvindo aí quiser conhecer o nosso canal fica à vontade vai lá se inscreve curte comenta tem muito vídeo legal tem polêmica de alienígena tem maravilha do mundo antigo tem um monte de coisa vai lá na nossa página no Instagram também segue a gente a gente está colocando bastante meme lá mas tem conteúdo também legal com algumas frases pensando aí o canal é voltado principalmente e aí é para a minha área de estudo que eu sou apaixonada para a história antiga e para a pré-história então é um canal de divulgação científica dessas áreas específicas da história então tem muita curiosidade e eu queria lançar um desafio queria lançar um desafio que o Sérgio e o Vinícius inclusive vão participar não vão Vinícius? fala aí eu vou eu estou dentro desafia comigo mesmo pode mandar que nós vai é para vencer é para ganhar mas manda aí o desafio é que todo mundo que está ouvindo aí o podcast de hoje desse episódio que vá lá ver também o vídeo do canal sobre curiosidade sobre os fenícios tem muita coisa legal inclusive tem coisa que a gente não discutiu aqui hoje nesse no podcast são assuntos mais específicos mas são curiosidades interessantes queria desafiar você que está ouvindo a ir lá no canal se inscrever curtir logicamente e comentar no vídeo que você está vindo a partir desse desse episódio fala assim olha cheguei aqui pelo podcast do História Sociedade ô Ana vou fazer uma coisa melhor vou fazer assim vamos botar se você escutou até agora pessoal viu esse podcast maravilhoso de História da Fenícia está aqui agora e vai conhecer o canal com a história da Ana bota lá nos comentários hashtag hashtag eu vim do História Sociedade gostei eu vim do História Sociedade lançou hashtag sem respeito hashtag eu vim do História Sociedade então aí tu vai marcar lá que você escutou aqui e foi no 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 canal da Ana e o contrário também pessoal quem aí viu o vídeo da Ana que está chegando aqui agora escutando até aqui porque também conheceu do canal seja bem-vindo também que vai ser essa troca é muito legal muito gostosa sim com certeza e eu ainda implemento quem quiser quem ainda quiser um pouco ir mais longe e por acaso estiver escutando aí na sua plataforma preferido o podcast ou estiver lá no YouTube no canal da professora tirar um print e mandar nos comentários lá no Instagram ou da professora ou do nosso seja bem-vindo também que a gente vai bater um papo muito legal sobre Fenícia e tem a vontade aí marca a gente tira um print manda lá no print nos comentários vou criar uma parada aqui pra gente também quem tirar o print vê no podcast nosso ou o canal da Ana tira a foto marca a gente no Instagram o Cool História e o Estão de Sociedade que a gente vai compartilhar também nossos stories fechou Serginho? isso aí fechou chegamos longe então agradecendo em nome meu do Vini a presença da professora Ana Beatriz tá vão lá mesmo canal Cool História é o mesmo nome também lá no Instagram arroba Cool História professora isso é a mesma coisa faz assim de achar não tem nem erro faz assim não tem erro não é legal pesquisa no Instagram você acha e pessoal eu em nome meu caso o Vini eu acho que acredito do Vini também esse nosso episódio vai ao ar aí na na sexta doze mas dia oito de março é dia internacional das mulheres também tem um episódio sobre as mulheres lá na idade antiga no canal da professora também eu super recomendo vocês assistirem e eu também queria dar os parabéns não só a professora Ana que tá aqui com a gente pelo dia mas como a minha esposa e todas as mulheres aí do Brasil o Vini também quiser fazer os seus parabéns fique à vontade aí Vini mas eu queria mandar meus parabéns a todas as mulheres nós não teríamos nada no mundo sem as mulheres mulheres foram importantes pra nossa história e acho que é mais importante ainda que nós estamos redescobrindo a importância das mulheres na história então um parabéns a todas as mulheres a todos a todos os nossos ouvintes que estão aqui e a minha esposa também a minha mãe então que esse dia tão importante pela luta da ascensão das mulheres na sociedade que vocês merecem tudo isso e muito mais isso é só um pouquinho do que vocês merecem porque é muito mais e também no mais agradecer tá professora Ana obrigado pela sua presença pela sua atenção pela sua disponibilidade em estar aqui contribuindo um pouco com o seu conhecimento pra gente agregar aqui ao nosso episódio a gente fica muito feliz com a sua participação que é isso gente obrigado a vocês pela oportunidade de participar aqui também então alguma consideração final a mais Vini é isso galera muito obrigado por estar aqui e um beijo pra vocês até a próxima continuem com a gente que cada vez mais vamos trazer papos mais legais pra vocês então é isso aí pessoal quero agradecer aqui a audiência de cada um de vocês lembrando que nós estamos lá no instagram arroba história e sociedade no twitter podcast istsoc que é a abreviatura de história e sociedade e estamos também no facebook na página história e sociedade vão lá que vocês sempre vão achar conteúdos bem legais tanto de história geral quanto de história do brasil e tem o nosso site que é historiasociedade.com onde você além de ter um blog com alguns artigos interessantes vocês também vão ter lá todos os episódios caso queiram escutar por lá e acesse as outras plataformas do podcast também então a gente vai ficando por aqui obrigado pela sua audiência e até a próxima pessoal tchau tchau o podcast história e sociedade é produzido e editado por sérgio amaral e vinicius orix você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts nos vemos na próxima pessoal tchau 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 tchau